Bom dia galera, primeiro dia do desafio Rafa 500 500km em uma semana Opa! Do dia 24 até o dia 31 500km Hoje é o primeiro dia, eu vou aumentar que estou cheio de energia Vou fazer um 100zinho hoje, né? Pra bater Vou fazer o primeiro dia, né? Vou fazer o primeiro dia Vou fazer o primeiro dia, né? Vou fazer o primeiro dia, né? Vou fazer o segundo dia, né? Se inscreva. 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 Se inscreva.